Fala galera, estamos de volta com a nossa série do State of Decay 2, não sei qual episódio tá, mas enfim, vai aparecer aí nos comentários, eu tô gravando, gravando, gravando galera, que eu tenho que resolver o problema da minha placa de vídeo pra melhorar a qualidade dos vídeos aí pra vocês. Eu sou o Clay, seja muito bem-vindo aqui a nossa continuação desse jogo incrível, né, a gente colocamos um silenciador aqui no ametralhador, a gente fez bala, nossa base tá crescendo, esse jogo é incrível. Eu quero saber o seu comentário, deixe seu like aí, beleza, que ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo está tendo relevância, beleza? Então, me ajuda aí, beleza, vamos rumo aí a 1k de seguidores aqui no YouTube, então bora ver o que é que tem pra gente fazer aqui de missões, beleza? Bora lá? Cadê, cadê o mapa? O mapa aqui já é diferente, quem é que tá pedindo? Ela quer alguma coisa. É, daqui troca, ok. Inventário, ok. Vou pegar uma gasolina. A gente tá bem de comida, munição, material, combustível também. Tem muito combustível. Eu acho que eu fiz uns combustíveis aqui. Levar só um, eu não sei o que é que ela quer, mas bora lá. Esse jogo tá muito bom, velho, muito bom. Lembrando que no episódio passado, quem não assistiu, a gente teve uma treta, assiste aí. Quem tá chegando agora, assistindo esse vídeo por aqui, assiste aí do episódio 1 aí, pra você entender um pouco dessa história da edição do Juvenal. Galera, em breve, em breve, em breve, em breve, eu vou tá conseguindo fazer live e gravar ao mesmo tempo, beleza? E aí, quem quiser assistir, vai conseguir assistir lá também em live. Porra, quebrei a porta. Tá bom. Nós conserta depois. Bom te ver, o que é que tu quer, guria? Deixa eu lutear aqui, né? Já lutei, rapaz. Cadê ela? Ô, filha da mãe, vem cá. É, pode nos dar um pouco de combustível? Nós agradeceríamos muito. É claro, vou procurar e encontrar pra vocês. Vou procurar combustível pra bichinha, né? Onde vai ter? Meu Deus. Merda, eu fiz aqui. Uma van da magia... Uma van da magia. Bichinha, entregue em um local próximo. Espere aí. Hum... Ok. Munição, materiais... Combustível. Agora pra base que eu vou tentar fazer um negócio ali na base. Será que essa van é entregue? Preciso de uma van pra... Eita, porra, tem um Juvenalty ali. Eita, porra, tem um Juvenalty ali na base. Eita, porra, tem um Juvenalty ali na base. Não todos adoram a Red Talon. Mas isso significa que é tão ruim para ter amigos com armas e músculos. A base é legal, mas é a gente que realmente faz esse lugar. Tem um grandão aqui Bora ver o que é que tem ali, bora ver essa van aqui, como é esse negócio aqui É, Miss, que é entregue em um local próximo, espere 180 minutos Ah, então quer dizer que dá, a van vai cair ali, ok E ali que pode ter combustível, ok Pô, mas logo ali, velho Tchau Quase. Quase, hein? Coração chega de low. Tive um vizinho com algo importante para dizer. Acho que eu vou trazer ele para cá, hein? Ele está ali. Tive um vizinho com algo importante para dizer. 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 Veio o mapa Pô, estranho, mistério Errou Bom, eu tinha que passar por cima, né? Será que a gente consegue tunar essa van? O que é que vocês acham? Vamos ver qual é o estranho mistério Posso sim, o que é que você quer? Minha comunidade encontrou uma forma de usar gás de inchado como arma Colocando em uma granada É muito útil se outros humanos estiverem se atacando O problema é que para fazer granadas cheias de gás de inchado é Bom Espera aí Cheias de gás de inchado é bom É bom É preciso coletar amostras dos inchados Eu dou o resto das que eu tenho aqui Se me ajudar a acabar com alguns Ok, onde é que nós vai? Como é que está a gasolina dela? Vou levar mais um que talvez a van beba para desgraçar Pô, aí não, né? Vou levar umas coisinhas aqui É... Tipo, você O 3 desse Aí eu guardo você Aí vou levar uma gasolina E vou levar... 50 balas deve dar, velho, não é possível Vou levar... Um molotório Bora lá Ó, o cara quer... O cara quer acabar com os inchados Tem um Juvenalte andando perto de casa Falou, maluco! Ele quer acabar com o inchado Onde é que será que tem inchados aqui? Era para ter marcado no mapa Mas não apareceu Tem um corredor ali Quero tunar essa van, velho Quero tunar essa van Mas eu acho que aquele kit que a gente tem lá É... Não é para tunar É um pouquinho longe Onde essa guria está pedindo ajuda Um help me Mas eu acho que só dá para ir duas pessoas aqui Tem aquele carro ali para a gente pegar O cara fica no meio da pista, né? E aí... Ah, preula Se eu for bater no Juvenalte, ele morre, velho Não é possível A nega quer um help Filha da mãe Despeita, rapaz Dá aquela luteada básica O cara quer gás de inchado Um monte de mira, rapaz Do que é que ela quer É... Sei que não somos exatamente amigos Mas preciso de reforços Enquanto procuro Do barracão azul Minúsculo Aqui perto Ah, o cara foi embora Será? Que a outra missão foi cancelada Vamos lutear, rapaz Zelotinho, Zelotinho Fazer essa missãozinha aqui Quero muito estar gravando Nesse jogo em live Só que eu preciso esperar Minhas memórias chegarem Acho que vai demorar ainda Um mês ainda para chegarem Para me comprar, na verdade Acho que a missãozinha do cara lá Não deu muito bom, não O barracão é... Ali, então Essa boca é mais horrível Vamos lá O que é o lugar? O prédio está vazio. Não é o que eu gosto. Deixar na mão aqui, já, né? É de boa. Eu acho que estamos terminando aqui. 15 balas, eu tenho que ir para a base. Meu Deus. Vai lá. O point Tiffin de volta para a base. O cara é o Tiffin de volta para a base. O cara é o cara, velho. Botou um inchado bem ali. Não breathe qualquer coisa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?